Música Recordista mundial na produção de alimentos, o Brasil também é, por consequência, campeão no uso de defensivos agrícolas. E isso gera muita polêmica e desconfiança em torno do tema. Contudo, é por aqui também que são desenvolvidas as mais promissoras pesquisas em torno de técnicas de controle biológico de pragas agrícolas. Agora, o que é controle biológico? Música Controle biológico é um fenômeno que ocorre naturalmente. No início da humanidade, existia um equilíbrio, porque todas as plantas, todos os animais, têm os seus agentes de mortalidade biótica, que são os inimigos naturais. Para a sobrevivência humana, para se ter alimentos, o homem mudou o ambiente. Então, hoje nós temos centenas de hectares de soja, de milho, de algodão, etc. E isso desequilibrou o sistema. Portanto, naturalmente, esses inimigos naturais ocorriam. E hoje, dado o desequilíbrio, eles não mais se encontram atuando como eles deveriam atuar. Então, a nossa função, na verdade, o nosso objetivo, é fazer com que se restitua esse desequilíbrio. Então, é fundamental que nós tentemos restituir este equilíbrio. E isso nós fazemos liberando na natureza os inimigos naturais. Então, existem vários tipos de inimigos naturais. Os macro e os micro-organismos. Os macro-organismos seriam insetos, controlando insetos, ácaros, controlando ácaros. São organismos que a gente vê, que são passíveis de serem enxergados. Já os micro-organismos são aqueles inimigos naturais que nós não enxergamos. Fungos, bactérias, vírus. E que são também usados para restituir este equilíbrio que nós falamos. Nós produzimos aqui no laboratório inimigos naturais, especialmente os macro-organismos. E aqui no departamento, também os micro-organismos, para controlar as pragas em condições de campo. Logicamente que aqui nós fazemos a parte de pesquisa. E, posteriormente, as empresas ou quem for produzir estes macro- e micro-organismos, eles terão que ajustar a escala para aumentar a quantidade de inimigos naturais e liberá-los em condições de campo. Então, o que nós fazemos é tentar aumentar a população de inimigos naturais em condições de campo. E, para isso, nós temos que desenvolver uma metodologia que seja possível de ser assimilada por empresas, de tal forma que estes inimigos naturais sejam produzidos e sejam utilizados em condições de campo. Mas como o setor agrícola tem aceitado essa alternativa ao uso de defensivos químicos? O pesquisador responde. Nos dias de hoje, nós podemos dizer que nós vivemos um momento muito importante de controle biológico e todos gostariam de utilizar o controle biológico. Na verdade, não se trata de coisa nova. Já os chineses falavam em controle biológico no início, nos primórdios, usando predadores para controlar pragas de cítulos. Então, há séculos, eles já eram utilizados. Mas hoje, obviamente, é de uma forma mais racional do que se fazia antigamente. E o Departamento de Entomologia aqui da Exalc, nosso departamento atualmente é Departamento de Entomologia e Acarologia, no passado, Departamento de Entomologia, simplesmente, já havia, desde a década de 50, 60, 70 do século passado, já se falava em controle biológico. O doutor Domingos Galo, que era o catedrático aqui da cadeira, ele já falava em controle biológico das pragas da cana-de-açúcar, que é, hoje, a cultura na qual se utiliza mais controle biológico. Só para vocês terem uma ideia, a cana-de-açúcar é plantada no Brasil em aproximadamente 9 milhões de hectares e quase metade disso tem as suas pragas controladas biologicamente. Então, é a cultura padrão, mas já existem estudos e trabalhos práticos e utilização prática em condições de campo em várias outras culturas, sejam pequenas, como o tomateiro, como hortaliças, como o milho, como o algodão, como a soja, como o café, citros. Então, nós temos hoje exemplos usando macro e micro-organismos em diferentes culturas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL